Essa de Queiroz foi um dos maiores poetas da literatura portuguesa. No livro A Relíquia, Teodorico Raposo faz de tudo para agradar sua tia, dona Patrocínio das Neves, que ameaça deixar toda sua riqueza para a igreja. Enchendo o cachimbo, eu sorri aos meus pensamentos. Sim, amanhã eu deixaria essa cinzenta cidade que lá embaixo se agachava entre seus muros fúnebres como um viúvo que não quer ser consolada. Depois, uma manhã, cortando a vaga azul, avistaria a serra fresca de Sintra. As raivotas da pátria vinham dar-me o grito de boa acolhida. Esvoaçando em torno aos mastros, Lisboa pouco a pouco surgia, com suas brancas caliças, a erva nos seus telhados. Indolente doa seus meus olhos, berrando. Ó Tite, ó Tite, eu trepava as escadas de pedra da nossa casa em Santana e a Tite, com fios de baba no queixo, punha-se a tremer diante da grande religia que eu lhe oferecia, modesto. Então, na presença de testemunhas celestes de São Pedro, da Nossa Senhora do Patrocínio, de São Casimiro e de São José, ela chamava-me seu filho, seu herdeiro. E, ao outro dia, começava a amarelecer, a definhar, a gemer. Ó, delícia!